Davi Brito pegou uma foto de um termômetro do Google e postou nos seus stories pra ilustrar que tava passando mal depois de fazer uma tatuagem. Jogou na internet, a internet absorveu isso, começou a especular sobre isso, criou memes sobre isso e isso virou uma febre nacional. Tanto pessoas que torcem pelo Davi, quanto pessoas que não torcem por ele aderiram a um meme. Mais uma vez, o Brasil está polarizado. Pessoas defendendo o Davi, pessoas criticando o Davi. Pra uns, o Davi foi mulher. Porque é uma falta de respeito com a menina. Como assim que menina, tu não sabe da foforra? Calma aí. A Tamires, a musa do Boi Garantido, que é o novo aferdo da Davi. Pra quem defende, errar é humano, ele é só um menino de 21 anos. Ainda tem muito pra errar, ainda tem muito pra acertar. E quem nunca cancelou um compromisso na última hora? Quem nunca? Agora eu preciso te trazer outros fatos. O fato 1 é que o BBB24 é o maior BBB de todos os tempos, sim, e também na duração, de janeiro até os dias atuais, sem data pra acabar. Nunca antes na história desse país um engajamento demorou tanto tempo. O fato 2, você pode até não concordar e não gostar. Mas a verdade é que a gente vive numa era que as pessoas depositam no outro, na figura pública, na figura da internet, as suas expectativas, as suas frustrações, as suas vontades. É como se as personalidades fossem um avatar e as pessoas meio que controlassem e vivessem através dessa pessoa. E é por isso que elas ficam tão indignadas com erros e acertos. E o fato 3 é sobre nós, povo preto. A gente toma tanta porrada que a gente transforma coisas bobas em pautas grandiosas, dignas de serem defendidas. Eu não acho que esse seja o caso. Então se você tá brigando aí com outros irmãos por conta de que eles não estão defendendo um, não estão acusando o outro, eu só digo uma coisa pra você. Para, respira, tá tudo bem. Tá? Curte o meme. Curte o meme.